Sem limite de tempo. Os senhores se ofereceram para demonstrar como nós usamos uma arma de choque para dominar um suspeito. Espera isso mesmo. Bom, usamos uma arma de choque de duas costas. Eu acho que isso não tem nada mais esquecido, sabia? O que é isso? Que violência! Podemos acertá-lo à distância. Então, alguém aí se habilita? Quem quer vir aqui dar um choque nele, hein? Eu! Muito bem. Que tal você, minha jovem? Pode vir aqui. Muito bem. Vamos lá, bonitão. Pode vir. Não, você não, roda de poço. Você está dispensada. Você aí, bonitinho. Muito bem. Bom, é muito simples. Você só precisa apontar, mirar e disparar, entendeu? Tá, olha. Você não está afim de fazer isso, né? Você consegue. Se concentre. Não escuta esse maluco, não. Vamos resolver isso com calma. Acerta ele! Isso! Pelo saco, isso foi lindo! Parabéns. Uma salva de palmas, pessoal. Muito bom. Parabéns. Foi ótimo isso. Muito bom. Parabéns. Muito bem. Muito bem, menino. Isso foi muito bom. Ei, crianças, nós temos mais uma carga. Mais alguém aqui gostaria de disparar? Eu quero. Que tal você, garotão? Pode vir aqui. Legal. Mesmo as instruções da ponte, mire e dispare. Gostei de ver. É assim mesmo. Gostei da intensidade. Olhos de tigre. Ótimo. Você tem 50 mil volts nas mãos, garotão. Não tenha medo de atirar. Foi na cara, bem na cara. Ainda está de pé. Ainda está de pé. Muito bem, crianças. Calma. Fiquem calma. Já vimos esta reação. Eles só precisam de uma vontade. É isso aí. Quando eles são grandalhões, eles precisam de duas carras. Muito bem, crianças. Quem quer registrar as digitais, hein? Vamos lá, vamos.